Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouco das questões que caíram no seu simulado ERG. É isso aí. Eu queria começar a discutir com vocês a questão número 45, ciências humanas e suas tecnologias. Questão 45. Vamos ler juntos? Leia as informações a seguir. De acordo com dados do IBGE, a distribuição da população brasileira por gênero se enquadra nos padrões mundiais. Nascem mais homens que mulheres. Entretanto, as pirâmides etárias na fase adulta mostram uma parcela ligeiramente maior de população feminina. Segundo esse órgão, em 2010, a população brasileira compreendia 49,2% de homens e 50,8% de mulheres. O texto menciona a existência de uma diferença entre o número de homens e mulheres na população brasileira. Algumas medidas diretamente voltadas para a redução dessa diferença na fase adulta incluem... Então, galera, se liga aí, ele está falando de 50,8% de mulheres, 49,2% de homens. Mais mulheres e menos homens. Por que mais mulheres? Porque nascem mais mulheres do que homens? Eu posso justificar o maior número de mulheres porque mais mulheres estão nascendo na biologia? E assim você trabalha? Quando o professor trabalha genética, você não coloca uma probabilidade de um sobre dois? Porque aproximadamente 50% há chance de nascer uma mulher e aproximadamente 50% há chance de nascer um homem. Tem menos homens porque a expectativa de vida do homem é mais baixa e não porque estão nascendo mais mulheres. Então, expectativa de vida mais baixa justifica menos homens. E por que a expectativa de vida é mais baixa? A gente pode falar de alcoolismo, tabagismo... O que mais? Me ajuda aí. Isso, você que falou drogas perfeitamente. Acidentes de trânsito. Não estou dizendo que o homem dirige melhor do que a mulher, mas o homem é abusado, né? Não é uma direção passiva. Eu posso colocar ainda guerras, violência urbana, mortes por afogamentos. Correto? Então, ele está dizendo o seguinte na questão. Algumas medidas diretamente voltadas para a redução dessa diferença. Como é que você vai reduzir essa diferença? Com mais homens. Você não vai reduzir o número de mulheres, né? Você tem que fazer o número de homens crescer. Então, a expectativa de vida do homem tem que aumentar. E como é que a expectativa de vida do homem aumenta? A letra D diz redução da criminalidade. É um problema. Violência urbana. E implementação de programas de saúde direcionada à população masculina. Sobretudo programas que resolvam esses problemas. Ou até problemas cardiológicos que são mais perceptíveis no homem do que na mulher. Valeu, galera. Até a próxima. Então, vamos lá. Questão 46. Paralelamente à abertura da Transamazônica, processa-se o trabalho de colonização realizado pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. As pequenas agrovilas se sucedem de 20 em 20 quilômetros à margem da estrada. E nos 100 hectares que cada colono recebeu, são plantados milho, feijão e arroz. Já no próximo mês, começará a plantação de cana-de-açúcar, cujas primeiras mudas vindas dos canaviares de sertãozinho, em São Paulo, acabaram de ser redistribuídas. Jovens agrônomos, recém-saídos da universidade, orientam os colonos. No meio da selva, começam a surgir as agrovilas. Vindos de diferentes regiões do país, os colonos povoam as margens da Transamazônica e espalham pelo chão virgem o verde disciplinado das culturas pioneiras. Os pastos da região são excelentes. Por favor, notar que se trata de uma manchete, de uma reportagem da revista Manchete, de 15 de abril de 1972. Ou seja, em pleno regime militar, em pleno governo Médici. É sempre muito importante que você, aluno, seja capaz de situar no contexto histórico uma reportagem, uma imagem, uma tabela. Então, esse texto, que nós vamos aprofundar na questão, de alguma forma trata sobre o regime militar, especificamente no governo do general Médici. Segundo o texto, é correto afirmar que a Transamazônica, cuja construção se iniciou no regime militar, 1974 e 1985, representou, inclusive... Então, cabe a você buscar, com base no texto, nos seus conhecimentos sobre a ditadura militar, o que a construção da Transamazônica representa no contexto da ditadura militar, no contexto do governo general Médici. Então, por favor, seria importante que o aluno lembrasse para essa questão que a estrada da Transamazônica, ela se insere no contexto ali do milagre econômico, né? Momento de elevação do PIB, de penetração do capital estrangeiro e aí um esforço do governo militar de construir obras faraônicas. Um exemplo de uma obra faraônica que, de fato, deu certo e, de alguma forma, está presente no cotidiano de milhões de pessoas é a Ponte Rio-Niterói, uma obra gigantesca, de utilidade realmente pública. A Transamazônica, ela se insere no mesmo contexto. Uma estrada que, para a época, ironizando, dizia-se que ligava nada a lugar nenhum. Então, veja bem que aqui a questão precisava que você percebesse o que a estrada da Transamazônica representava para o projeto dos militares. E aí, peço que você olhe o gabarito letra B, vem um esforço de ampliar as áreas de ocupação da Amazônia e de construir a ideia de que se vivia um período de avanço, integração e crescimento nacional. Se você prestar bem atenção na reportagem que acabou de ser lida, você verá que parece mais que a Transamazônica é um projeto perfeito, que funciona a pleno vapor, sem problemas nenhum, quando nós, na verdade, sabemos que a Transamazônica não conseguiu sequer terminar de ser construída. Então, esse paraíso idílico relatado pela reportagem de 1972 não confere com o que, de fato, representava a Transamazônica para a região onde foi construída. E aí, voltando ao item B, que é o gabarito, um esforço de ampliar as áreas de ocupação na Amazônia, tudo bem, foi uma tentativa, e de construir a ideia de que se vivia um período de avanço, integração e crescimento nacional. Ou seja, se a Transamazônica é uma obra faraônica, ela tem que parecer importante para o país, ela tem que parecer um sucesso, ela tem que parecer que essa obra é um projeto de um governo vencedor que está transformando o Brasil num Brasil potência, o mito da nação potência, que era tentada por esse momento por um governo ditatorial, né, do general Médici, ditatorial e de moral e conduta duvidosas. Então, galera, vamos fazer agora a questão 47? A questão diz o seguinte, A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o ano de 2010 como o ano internacional da biodiversidade, com o propósito de evidenciar a importância da biodiversidade biológica para a qualidade de vida da população humana. Sobre esse tema, é correto afirmar. Bom, galera, está falando de diversidade biológica. Eu queria fazer um comentário rápido sobre duas alternativas. Duas alternativas você vai ver que são absurdas. A letra B diz o seguinte, A degradação física de habitats inclui perda de solo e desertificação causada pela agricultura intensiva. Utilização de maquinário agrícola, maquinário pressionando solo, provocando compactação, gerando aumento na diversidade biológica. Não, esses problemas geram redução na diversidade biológica. A letra D diz, A elaboração de planos de sobrevivência para determinadas espécies em cativeiro, favorece a conservação em cito. O que sugere a permanência dessas espécies em ambiente natural? Está falando de cativeiro e permanência das espécies em ambiente natural? Paradoxal, não é? A resposta é a letra C, que fala da execução de projetos de reflorestamento com espécies introduzidas, possibilitando a recomposição vegetacional, o que favorece o aumento da diversidade local. Beleza? Questão 48. O sistema brasileiro de classificação de solos define o solo da Caatinga como pouco profundo, pedregoso, rico em minerais, mais pobre em matéria orgânica, e que dificilmente armazena as águas das chuvas. Os afloramentos rochosos existentes se tornam uma característica comum na Caatinga, que, associada aos solos rasos, propicia as condições ideais para a vegetação que cresce nas pedras, em fissuras ou em depressões, onde há o acúmulo de areia, pedregulhos e outros detritos. A vegetação típica encontrada no solo descrito caracteriza-se por apresentar... Galera, a gente está falando de clima semiárido. Lembra como é que é o climograma do semiárido? Vamos colocar aqui, janeiro, julho e dezembro. Temperaturas altas o ano todo, a linha de temperatura. Chuvas são escassas e irregulares. Então praticamente não chove. O fato da incidência de raios solares ser muito grande o ano inteiro é interessante, porque o vegetal precisa desses raios solares, mas não tem muita água. Então não são muitas espécies que conseguem se adaptar. As espécies têm que ter formas que permitem a sua adaptação. Por exemplo, folhas em forma de espinhos. Qual é a ideia das folhas em forma de espinhos? A superfície foliária é pequena, então esse vegetal transpira pouco. E se ele transpira pouco, ele armazena água. Raízes profundas, raízes são pivotantes. Essas raízes vão buscar água no lençol freático. São algumas das características importantes desses vegetais da caatinga. Raízes profundas, folhas em forma de espinhos, pareique maquífero, estômatos encriptas, uma série de características fundamentais para o armazenamento da água, para reduzir transpiração. Importante lembrar que muitas espécies perdem as folhas na estação seca. Essas são as plantas caducifólias ou caducas. Quando começa a chover menos, ela perde a folha, reduz sua capacidade de transpiração. Começa a chover, as folhas voltam a crescer. Beleza? Questão 49 do nosso simulado. Leia o fragmento a seguir, extraído de um artigo do jornalista Carlos Lacerda, publicado no jornal Tribuna da Imprensa, em junho de 50. Gente, essa é a questão fundamental para analisar o segundo período varguista. Vamos voltar aqui. Olha o texto que Carlos Lacerda escreveu. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato a presidente. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empoçado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Carlos Lacerda vai ser o grande opositor de Vargas. Você não pode esquecer. Opositor de Vargas, principalmente um debate dos anos 50. E qual é esse debate? Esse debate você tem que tomar cuidado. Por quê? Vai ser do segundo período varguista, no período democrático de Getúlio Vargas, onde Getúlio era senador, sai candidato à presidência da República e é eleito para o governo de 50 até 54, quando ele se mata, saindo dramaticamente da presidência. A vida vai tentar para a história. Mas o que ocorre? Esse debate, ele marca uma questão ideológica. Lacerda, ligado a setores liberais, não aceitava mais a política varguista, ele e outros empresários, a política chamada de trabalhismo. Quando Vargas sai em 45 e com a posse de Dutra, o processo liberal se estabelece no Brasil. O governo Dutra, de 46 a 50, é um governo liberal. No entanto, a ameaça de retorno de Vargas causava nos liberais o quê? Se Vargas voltar ao poder, o trabalhismo vai se restabelecer. Então, lendo a alternativa, você vai entender o quê? Essa crítica de Lacerda, que vai ser o grande opositor a Getúlio Vargas, é uma crítica ideológica. Ideológica por quê? A volta de Vargas mostrava a volta do trabalhismo. Então, nós podemos entender com esse fragmento de texto que o discurso do Lacerda representa o quê? É o posicionamento político dos setores contrários do Brasil o quê? Ao trabalhismo. Esses setores liberais consideravam o trabalhismo um retrocesso da política brasileira. E, se Lacerda pode ser o grande opositor, é porque Vargas, neste período, está com um governo democrático. Durante a ditadura do Estado Novo, Lacerda, possivelmente, não poderia ser um crítico tão forte quanto foi na política de Vargas. Questão 50, leia o segmento abaixo sobre a história da América Latina no século XX. A Grande Depressão da década de 1930 terminou a demolição de neocolonialismo e energizou movimentos nacionalistas por toda a América Latina. Nos anos após o colapso da Bolsa de Nova Iorque de 1929, o volume do comércio internacional latino-americano reduziu-se à metade em um violento espasmo. Com o avanço da década de 1930, ocorreu um importante fenômeno, um efeito colateral positivo no colapso do comércio internacional. O segmento faz referência a um importante fenômeno histórico da América Latina. Bem, nesse momento, era interessante que o aluno lembrasse que a crise de 1929, ela levou para o ralo a economia dos Estados Unidos e da Europa e ela afetou, de fato, a economia mundial. Inclusive, com efeitos negativos para a economia latino-americana. Por exemplo, o Brasil, no momento, se a economia dos Estados Unidos e da Europa estão quebradas, não tem por que essas duas regiões comprarem o nosso café. Isso, obviamente, o aluno percebe. O que a questão quer é um efeito positivo sobre a economia latino-americana oriundos da crise de 1929. E aí o aluno teria que perceber o contrário. Assim como a Europa não compra o nosso café, ela também não tem condições, a Europa e os Estados Unidos, nesse momento, de vender seus produtos industrializados para os países latinos. E isso é bom para a economia latino-americana. Por quê? Porque, então, podemos começar a produzir aquilo que antes importávamos. Ou que nós produzíamos, mas a nossa produção era, muitas vezes, vencida pela produção internacional. A isso, a história e a geografia batizam de substituição de importações. Momento que passamos a produzir aquilo que antes nós importávamos. Efeito positivo da crise de 1929 sobre a economia latina. O único item que, de alguma forma, mostra isso é o item A, onde ele fala explicitamente em industrialização por substituição de importações, modelo econômico que se tornaria predominante na região até os anos 80, indiscutível gabarito letra A. Bom, então, galera, questão 51. O mapa representa um dos possíveis trajetos da chamada ferrovia transoceânica, planejada para atender, entre outros interesses, ao transporte de produtos agrícolas e de minérios, tornando as exportações possíveis tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico. E aí você percebe que a ferrovia sai de São João da Barra e vai até um porto peruano. Quer dizer, atravessa o Brasil inteiro e vai até o Peru. Voltando para a questão, considerando-se o trajeto indicado no mapa e levando em conta uma sobreposição aos principais domínios morfoclimáticos da América do Sul e as faixas de transição entre eles, definidos pelo geógrafo Aziz Abissabia, pode-se identificar a seguinte sequência de domínios do Brasil ao Peru. Então, galera, olha só. Do Brasil ao Peru. Ele está falando, saindo aqui de São João da Barra, onde está o Porto do Açú, construído lá pelo Ike Batista e pela empresa Anglo. Recebe minério de ferro que vem de Conceição do Mato Dentro por um mineiro duto. Ele quer saber quais são os domínios. E aí vocês sabem que aqui nessa região, galera, a gente tem a Mata Atlântica. Não é isso? Aquela floresta densa que se parece muito com a floresta amazônica, mas o nome do domínio é um pouco diferente. Porque a gente tem aí meias laranjas, formas arredondadas, formações arredondadas em áreas onde chove muito. As formações onde chove menos, elas são assim. São abruptas. As encostas são abruptas. Aqui não. São arredondadas ou mamelonadas, como diz o Abisaber. Agora, acontece que várias meias laranjas juntas formam o que a gente chama de mares de morros. Olhando de cima, por exemplo, da Serra, Serra da Mantiqueira, isso fica nítido. Olhando para as cadeias montanhosas, você vê vários morros juntos. Parece que você está olhando para o mar. Então, quando você for lá para aquela região do sul de Minas, Caxambu, São Lourenço, Lambari, perceba essa paisagem. Então, aqui, a gente tem essa mata tropical de encosta chamada de Mata Atlântica. Depois, no Brasil Central, a gente percebe os Cerrados. Então, Mata Atlântica, região dos mares de morros, domínio dos mares de morros, domínio dos cerrados, o domínio amazônico, e aqui a gente sabe que a gente percebe a presença de uma grande cordilheira, de um grande dobramento moderno formado em áreas de contato de placas, processo de subducção, uma placa mergulhando sob a outra, a placa nasca mergulhando sob a placa sul-americana, então, cordilheira dos Andes. Mares de morros, cerrados, domínio amazônico e o domínio dos Andes. Então, vamos ver qual é a resposta aí. Eu acho que agora ficou fácil. Letra D diz mares de morros, cerrados, amazônico e Andes equatoriais. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, galera? Mais uma questãozinha linda, linda, linda do nosso simulado, questão 52 de história. A questão traz uma imagem, nada mais, nada menos do que um dos eventos mais importantes da humanidade, a chegada do homem à Lua. Observe a imagem e está lá a imagem do astronauta ao lado da bandeira norte-americana na Lua. Em 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong e Edwin Aldrin pisaram em terra e no lunar. O ato de estar na Lua era simbólico, já que, além da magia dessa conquista, outras motivações existiam. O cenário histórico em questão corresponde a... Galera, você não pode esquecer. Você tem que saber que essa questão está ligada diretamente à Guerra Fria. Falou em corrida espacial, anos 60, não tem como. Você tem que pensar em Guerra Fria. Guerra Fria, vários conceitos envolvidos, assunto que a UERJ não gosta, a UERJ ama, a UERJ vive, respira a Guerra Fria. E aí o que ocorre? Guerra Fria, você tem que lembrar da questão da bipolaridade. A bipolaridade é o quê? O mundo, inicialmente, no contexto de Guerra Fria, ele vai estar dividido em dois polos. Você vai ter, de um lado, os Estados Unidos, no seu capitalismo, do outro, a União Soviética, socialista. Então essa bipolaridade vai fazer com que o mundo tivesse que inicialmente se posicionar entre os dois. Somente depois nós vamos ter um terceiro caminho nisso. Outra coisa, quando fala em Guerra Fria, normalmente o aluno, ele é indicado, ele é elevado à ideia da ausência de conflitos. Toma cuidado. Toma cuidado. Por quê? Após Hiroshima e Nagasaki e com o crescimento das armas de destruição em massa, que a União Soviética consolida ela, as suas, nos anos 50, você vai ter uma certeza na Guerra Fria, a certeza da destruição mútua. Esse é outro conceito que a UERJ tem falado sempre. Os dois países vão evitar um conflito direto, possivelmente por saber da destruição que aconteceria desse conflito. Por isso, a certeza da destruição mútua levou esses países a entrarem em conflitos, mas não conflitos diretos. Essa é a característica. Conflitos indiretos. E onde esses países vão lutar indiretamente? Vários locais, várias formas. Exemplos aqui, por áreas de influência, em países do terceiro mundo e na corrida espacial. Assim você vai matar a questão. Por quê? A corrida espacial vai ser um dos episódios desses conflitos indiretos, onde eles vão jogar esse conflito para a tecnológica. A partir do momento que quem chegasse em primeira lua mostraria ter a melhor tecnologia, tendo a melhor tecnologia, mostrava o mundo ser um sistema mais desenvolvido. Então, a resposta da questão você vai achar na letra D, onde está dizendo que a corrida espacial competitiva entre Estados Unidos e não-soviética em plena Guerra Fria que buscava o quê? A supremacia espacial como forma de justificar a superioridade dos sistemas. Gente, questão 53, chupetinha, piece of cake, honey, piece of cake. Hitler referia-se frequentemente à necessidade da guerra, oscilando do ponto de vista mítico a do estrategista militar. E toda a sua concepção de política se apoiava sob a necessidade histórica de assegurar ao povo alemão o seu espaço vital. Como o espaço vital sempre fora conservado ou conquistado pela luta, não via outra alternativa se não fazer o uso defensivo da guerra, que seria o objetivo derradeiro de sua política. Gente, esse texto é fundamental porque esse texto está dando uma visão sobre o expansionista, o expansionismo nazista. E aí o que ocorre? O espaço vital evocado na Alemanha nazista referia-se ao quê? Falou sobre o fascismo alemão chamado de nazismo? Você sabe que ele tem diversas características e você não tem jeito. Você tem que aprender cada uma delas. E estou trazendo algumas. Uma delas está o expansionismo. O expansionismo é uma das características fundamentais do nazismo. Hitler justificava muito da sua política de guerra, da sua política militar, na questão do expansionismo. E esse expansionismo, ele previa e usava um termo que não foi ele que criou, um termo da geografia alemã, do pensador alemão do século XIX, Hatzel, se não me engano, a teoria do espaço vital, que era um território no qual a Alemanha teria direitos, que a Alemanha deveria ter o direito. Essa teoria do século XIX, o Hitler vai recuperar por quê? Onde era o espaço vital? Territórios no leste europeu e territórios os quais a Alemanha havia perdido, já havia conquistado no século final, século XIX, e os perdeu no momento da Primeira Guerra Mundial. Então, você tem a questão do espaço vital. Agora, como é que ele justificava tudo isso? Por que a Alemanha tinha direito a esses territórios? Daí você pega a segunda. A Alemanha tinha direito a esses territórios? Ele vai usar a ideia da superioridade racial. Como assim? Nós, alemães, temos direito a esse território porque nós somos superiores. não pode esquecer das teorias revolucionistas do século XIX. Não pode esquecer que esse rapaz, esse pensador, Hatzel, tirou muito a ideia dos Estados Unidos, do destino manifesto. Então, por que nós temos direito a esse espaço vital? Porque nós somos superiores. Então, o arianismo, ele vai justificar a questão do espaço vital. Temos direito porque somos superiores. Mas aí, você é bem crítico, como eu, como as pessoas da época também eram, e falaram assim, mas calma aí, se são tão superiores, por que não dominam esse território até hoje? porque perderam a Primeira Guerra. Daí, você vai ter também a questão do racismo. Dentre vários motivos, um dos motivos do racismo estar presente na questão nazista vem o seu quê? Nós não ganhamos esse território, nós somos, sim, nós somos descendentes arianos, mas ao longo do tempo, nós nos misturamos com raças inferiores. Então, nós temos que promover uma purificação, nós temos que recuperar completamente o nosso gênero ariano. Por quê? Isso, isso sim, vai nos trazer de volta toda a superioridade em torno do território que nós queremos. Daí, a questão, você vai ler e logo de cara você vai achar a resposta à alternativa A, onde os territórios localizados a leste da Alemanha e as áreas que a Alemanha cedeu à França por causa do tratado de Versalhes, a humilhação de Versalhes. Tudo bem, galerinha? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos tentar aqui fazer um comentário breve em relação a esse simulado ERG. Ok? Vamos começar, então, por um tema muito bacana, um tema muito atual, que fala da situação, uma das situações mais crônicas do planeta Terra, que é justamente a difícil relação entre as áreas chamadas de repulsão e as áreas chamadas de atração. questão 54 vai envolver a Europa e vai envolver outras partes do planeta Terra, principalmente África e Oriente Médio. E fala mais ou menos assim, no total, 442.400 homens, mulheres e crianças chegaram ao continente europeu através do Mediterrâneo e 2.921 morreram durante a travessia. Outras 4.000 chegaram diariamente às ilhas gregas agravando essa situação. Com o fechamento de vários pontos fronteiriços entre Corácia e Sérvia, além das violações ocorridas na Hungria durante essa semana, as Nações Unidas cobraram uma resposta única e coerente da União Europeia para a crise. Enquanto isso, o Fundo da ONU para a Infância, também conhecido como Unicef, divulgou um comunicado pedindo às crianças refugiadas imigrantes na Hungria sejam tratadas com dignidade. É uma questão muito triste, né, rapaziada? Por quê? É muito simples. Hoje nós temos uma questão bárbara aqui no Oriente Médio, principalmente num país chamado Síria. Existe na Síria hoje uma guerra civil, talvez seja o lugar mais perigoso, mais problemático do planeta Terra. Então aqui, eu tenho milhares de refugiados que fazem esse tipo de movimento migratório, tá? Sem contar com as coisas que acontecem, as atrocidades naturais, políticas, sociais da África, que também se torna uma das principais áreas de repulsão. Qual vai ser a área de encontro, a área de atração desse processo? A velha Europa, que um dia já foi uma capital, já foi uma situação, um referencial de imigração, de imigração, e hoje está sofrendo com o problema da imigração. Ok? Então aqui, a questão pede, o fenômeno expresso na notícia acima tem chamado a atenção da sociedade, haja vista a escala em que se tem se manifestado, desafiando estados nacionais e organismos internacionais. Sobre os conceitos que envolvem essa problemática, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. A letra A. Migração diz respeito a um fenômeno de deslocamento populacional, não importando a escala em que ocorre, desde o campo para a cidade, dentro de um mesmo município ou escala internacional. Movimento migratório é movimento migratório, seja ele êxito rural, 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 cidade, cidade, tá? Todos esses movimentos são movimentos clássicos migratórios, então esse item está correto. Letra B. Os variados tipos de deslocamento populacional podem ser classificados segundo suas motivações, que podem ser de ordem política, econômica, cultural ou até mesmo ambiental. Também está certo esse item, ok? Só que aqui nós temos uma situação que envolve situação econômica, situação de guerra, ou seja, vários motivos diferenciados que completam essa letra B. Letra C. A comunidade internacional representada pela ONU e os países diretamente envolvidos com as migrações noticiadas no texto têm buscado uma política internacional de segurança baseada no fechamento das fronteiras como forma de diminuir esse problema. A questão pede justamente o item errado e esse daí fica muito claro para o meu aluno identificar. Não é isso? O problema, a solução desse problema não seria o fechamento dessas fronteiras, muito pelo contrário. A Grécia está aí, está em uma referência mundial que ela está recebendo imigrantes de praticamente várias partes do planeta Terra e a União Europeia está tendo um problema seríssimo em relação ao que fazer com esses milhares e milhares de imigrantes. Ok? Então a resposta incorreta aí seria a letra C. Muito fácil. Ok? Vamos lá, rapaziada? Seguindo aqui então, questão 55, uma questão também que eu acho muito bacana, cobra um tema muito clássico para a UERJ chamado de urbanização. Então vamos lá. Em virtude do processo de urbanização no Brasil, com o crescimento de algumas cidades, novas relações surgiram no espaço urbano, indicando a configuração de uma dinâmica na divisão social do espaço no que se refere às construções habitacionais. Nesse sentido, surgiram os empreendimentos denominados de condomínios horizontais, fechados, que hoje são realidades em várias cidades do país. Tendo como maior exemplo os jardins na cidade de São Paulo. O crescimento desse tipo de empreendimento imobiliário deve-se sobretudo, agora aqui comigo. Dá uma olhadinha nesse pequeno desenho que eu fiz aqui. Então aqui, hoje em dia, nós temos um problema seríssimo chamado de quê? Segregação sócio-espacial. Qualquer pré-vestibulando está cansado de ver esse tema. Eu tenho aqui as chamadas classes sociais. Logo de cara, o que vai acontecer? As camadas menos privilegiadas, elas são obrigadas a ocuparem as áreas próximas aos centros, porém, de maior desvalorização. Então, é muito comum você encontrar as famosas comunidades em áreas próximas a rios, sujeitas, aqui a galera da X, inundações, áreas de relevo acidentado, ou seja, murros, serras. Então, eu faço isso daqui. Aqui seriam as famosas áreas de quê, galera? De segregação compulsória. O que significa isso? São aquelas regiões onde as camadas mais pobres são obrigadas, praticamente, a ficarem concentradas nessas regiões de difícil acesso, com N problemas sociais, políticos, ausência, muitas das vezes, do poder público e que você já sabe que a violência se torna presente no cotidiano. Eu tenho a segunda classe que é chamada classe média. A classe média, ela procura ficar, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nas áreas, também, muito próximas ao centro, onde você tenha o mínimo de conforto, o mínimo de segurança e acessibilidade, tá? sofrendo também com aquilo que nós chamamos de especulação imobiliária. Agora, a questão fala de quê? Fala da chamada urbanização horizontal. Tem vários nomes, vários autores já classificaram esse tipo de processo. Enclaves fortificados, é um nome muito comum, né? Que se trabalha esse tipo de tema. Ou espaços de autossegregação. O que significa isso? A própria pessoa é que quer ficar segregada, separada. Agora, esses ambientes são ambientes de extremo luz, confortáveis, seguros, uma segurança, a referência é a segurança e, normalmente, além do conforto, além da segurança, uma proximidade muito grande com habilidades, com benefícios naturais. O meio ambiente se faz presente. Normalmente, próximos a praias, próximos a florestas, isso daí é o grande diferencial. E quem é que vai viver nessas áreas, nesses enclaves fortificados? Normalmente, as sociedades mais privilegiadas. Certo? A classe A. Então, vamos lá. Qual seria a opção mais correta? O crescimento desse tipo de empreendimento imobiliário deve-se, sobretudo, a quê? Ao alto preço do terreno urbano que dificulta a aquisição de lotes para a construção de conjuntos habitacionais e prédios e apartamentos? Não, não é esse o problema. Letra B. Há falta de espaço livre dentro das zonas centrais e comerciais nas cidades para a venda e, consequentemente, construção de habitações? Também não. A opção das classes econômicas mais privilegiadas pela construção de um ambiente diferenciado das demais populações? Com certeza, essa resposta seria a letra C, que mais se aproxima da veracidade. São as camadas mais privilegiadas que criam uma opção de quê? Criar uma estrutura onde os moradores possam apresentar o mesmo nível socioeconômico. Ok? Acho que essa questão é fácil, não teve muito tipo de mistério. Certinho? Vamos lá, rapaziada, agora a questão 56. Questão 56, outro tema que vocês conhecem bem, trabalham praticamente durante um longo período que é chamada alteração da produtividade. Normalmente, trabalhamos em relação ao quê? Ao antigo modelo, modelo que começa praticamente no século XX, vai até o final desse século chamado de Fordismo, um modelo clássico. E hoje, o atual modelo, que praticamente virou o milênio, é o modelo que nós temos aí sendo trabalhado com o chamado Toyotismo. Certo? e nós vamos ver mais um exemplo nessa e na próxima questão, também que o tema é o mesmo, só que com enfoques um pouquinho diferentes. Aqui eu tenho justamente uma situação muito interessante, que é um produto que praticamente é um símbolo, eu acho que é o símbolo máximo, que é o chamado iPhone, é o símbolo do capitalismo moderno, o consumo, o sonho de consumo de boa parte da população mundial. O iPhone de uma empresa, a Apple, todo mundo conhece, uma referência em tecnologia, nova economia e não economia tradicional como o Fordismo. Aqui diz o seguinte, aqui eu tenho um gráfico, custo dos fatores de produção, ou seja, eu vou pegar o valor total do aparelho, tá? E vou fragmentar esses valores. Então tá aqui, custo dos fatores de produção, mão de obra não chinesa, ok? 3,5%. Custo dos fatores de produção, novamente, só que dessa vez, mão de obra chinesa, 1,8% do valor total do produto. Custo dos fatores de produção, materiais, 21,9%. Lucros não identificados, 5,8%. Lucros da República da Coreia, 4,7%. Lucros do Japão, 0,5%. Lucros da União Europeia, 1,1%. Lucros dos Estados Unidos, que não sejam vinculados à Apple, 2,4%. E lucros da Apple, 58,5%. A Apple é uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo de projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de computadores e computadores pessoais. Os produtos de hardware mais conhecidos da empresa incluem a linha de computadores, tá? Microsoft, empresa, iPhone, iPad, Apple, TV e assim sucessivamente. Os componentes do preço da venda do iPhone representam, gente, a questão é muito simples, eu tô falando de iPhone, eu tô falando de terceira revolução industrial, eu tô falando de uma coisa chamada de quê? Toyotismo. Então, eu tenho certeza que vocês matariam essa questão mole-mole. As opções seriam a introdução de métodos fordistas na fabricação do smartphone. Fordismo não combina com iPhone. Então, estaria o quê? Completamente descartar essa questão. Letra B, a desproporcional diferença entre a demanda e a oferta do produto. Claro que não, hoje vivemos numa possibilidade clássica de capitalismo vinculado a quê? A flexibilidade de produção. Vamos produzir de acordo com a demanda, de acordo com as características do mercado consumidor. Letra C, o domínio do modelo clássico da divisão internacional do trabalho. O modelo clássico vincula-se a quê? Fordismo, também estaria errado. E a letra D, a resposta correta, o padrão atual da distribuição territorial das atividades econômicas, ou seja, antigamente a parte do Atlântico clássico o quê? Fordismo, certo? E aqui agora a parte da desconcentração chamada de quê? Toyotismo, principalmente na parte do Oceano Pacífico, já que vocês ouviram por vários momentos Japão, China e assim sucessivamente. questão fácil também, resposta correta, letra D. Gente, esse simulado foi feito para vocês, esse simulado UERJ, você vai ver, está a cara da UERJ, presta atenção, cara, questão 57. Leia o trecho da canção Comportamento Geral, gravada pelo cantor e compositor Gonzaguinho, em 1973. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado para ganhar um fuscão no juízo final e o diploma de bem comportado. Não vou cantar que vocês não merecem isso, mas olha pra cá. Analisando o conteúdo da letra, é correto relacionar a canção de Gonzaguinha a um período. Poxa, esse texto e essa questão são fundamentais, eles têm um objetivo claro nesse simulado. Muitas questões da UERJ vão apresentar alternativas com informações relevantes sobre a questão histórica, mas nem todas as alternativas vão responder o que está sendo perguntado e relacionado a esse texto. Então, olha pra cá. Em relação a essa questão, a gente pode falar um pouquinho de ditadura militar. A ditadura militar, período triste da história do Brasil, mas que você não pode esquecer, um erro comum. Esse nome te induz a achar o quê? Que era uma ditadura formada por militares. Presta atenção, a ditadura é civil-militar. Se os presidentes eram militares, a maioria dos ministros não era. A maioria do apoio econômico não era militar. Era apoio de setores civis da sociedade, professores universitários. Então, você tem uma ditadura chamada na nomenclatura de militar, no entanto, você não pode esquecer que é uma ditadura civil-militar. Além disso, esse texto vai nos referir a um dos momentos mais tristes da ditadura, o AI-5. O Ato Institucional número 5, foi criado durante o governo do Marechal Arthur da Costa e Silva. E ele foi criado como uma reação ao crescimento dos movimentos que estavam ocorrendo. Você não pode esquecer, como o jornalista Aélio Gaspari diz, até 68, a ditadura é uma ditadura envergonhada. Ela é uma ditadura que tenta usar da lei, tenta prever Constituição, ela tenta fazer que não seja uma ditadura, pelo menos parecer. No entanto, a partir de 68, você vai ter as passeatas voltando, a passeata dos 100 mil é mais importante, e você vai ter o Congresso Nacional Brasileiro reagindo com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves. A ditadura militar tinha uma decisão, ou ela aceitava esses movimentos e com isso possivelmente se enfraquecia já naquele momento, ou, como diz Gélio Gaspar, ela dava o passo adiante. Ela decidiu dar o passo adiante. A ditadura, então, Marechal Arthur da Costa Silva bate o ato institucional número 5, onde você pode perceber algumas ideias. Fechamento do Congresso por tempo indeterminado. Dava o direito do presidente abrir e fechar o Congresso. Fim, suspensão do direito do habeas corpus. Habeas corpus, para quem não saiba, é o direito à liberdade presumida. E, além disso, caçou direitos políticos, demitiu funcionários públicos. Essa medida é um processo de endurecimento da ditadura militar. A ditadura militar, ela passa de uma ditadura envergonhada para uma ditadura escancarada. Só que você não pode esquecer uma coisa, e aí a questão é genial nisso. Ao ler as alternativas, ele está te associando a um texto. Ele está dizendo até a data desse texto. Ele está falando que o Gonzaguinha está gravando essa música em 73. Em 73, Costa e Silva não era mais o presidente. Em 73, Costa e Silva já havia saído da presidência, já havia falecido, e quem estava no poder era o então presidente general Emílio Garrastazu Médici. Então, historicamente, a gente pode dizer que se o Costa e Silva criou o AI-5, o cara que vai mais usufruir do AI-5 vai ser o Médici. Então, a questão, esse texto do Gonzaguinha que diz que o povo tem que estar com a cabeça abaixada, seguir ordenado, ele está ligado ao período Médici ou o vigor do AI-5 durante o governo Médici. E ele te dá ainda uma brincadeira na questão. Quando ele diz para ganhar no final um fuscão, você vai ganhar um carro no final da sua vida se você for bem comportado. O que é isso? Associado também à política que Médici fazia na área econômica, de incentivo ao consumo, que depois você vai estudar conhecido como milagre econômico. Então, todo esse processo do AI-5, as alternativas estão abrangendo de alguma forma ele. As alternativas não têm uma mentira nas alternativas, mas somente a que vai responder vai ser a letra D quando você tem da vigência do ato nacional número 5 durante o governo Médici. Por isso que você tem que se manter, como diz o Gonzaguinha, naquele momento como cidadão bem ordenado. Ou, passava para o outro lado, que era a questão de entrar na luta armada, mas isso a gente responde em outra questão. Vamos lá, rapaziada, a nossa última questão, questão 58, mais uma vez o mesmo tema. O tema é o quê? Produtividade global, a transição entre Fordismo e Toyotismo. Aqui diz o seguinte, a partir da década de 70, a informática e a eletrônica diminuíram, entre aspas, o tempo e a distância. E, graças à eficiência das novas tecnologias, tornaram possível a flexibilização da produtividade. Sobre o modelo de produção flexível, assinale a afirmação correta. Mais uma vez, eu falo para os senhores, produção flexível, tem algumas mudanças. No Fordismo, qual era a característica clássica? Vamos produzir em série, vamos centralizar praticamente todas as etapas da produção. Conurbações aconteciam, metrópoles nasciam, megalópolis nasciam e com essas metrópoles, megalópolis, os complexos, tudo de melhor, os defeitos, tudo isso concentrado no mesmo espaço. Hoje em dia, a realidade é diferente. A realidade de hoje é o quê? É a flexibilização da produtividade. Vamos encontrar em algum lugar do mundo fatores locacionais favoráveis para que o preço final de um produto seja um preço sempre mais o quê? Baixo. e esse preço mais baixo vai facilitar o quê? O aumento dos meus lucros. Então, qual é a opção que cobra, que retrata mais esse tipo de processo? A letra A, a participação dos funcionários nas decisões possibilita a uniformização do processo produtivo. Isso não tem a ver com produção flexível. Letra B, a eliminação dos estoques permite a redução dos custos e o aumento da produtividade. Dica que eu dou para o meu aluno, ouviu falar em estoque e lembra de quê? Just in case, que era uma característica clássica de quê, minha gente? Do Fordismo. Se eu estou quebrando com os estoques é porque eu estou fazendo uma produção just in time, ou seja, característica básica do toyotismo. Então, resposta correta, muito fácil, seria a letra B. Ok, rapaziada? Questão 59. Os anos JK como se tornaram conhecidos foram anos de otimismo. O presidente radiava simpatia, a bossa nova surgiu da música brasileira, tornando-se pouco a pouco conhecida em todo o mundo. O referido período da história do Brasil caracterizou-se pela... Dois pontos. Bem, a questão é sobre o governo de Juscelino Kubitschek, momento pós-suicídio de Getúlio, então, Juscelino Kubitschek, ele de alguma forma surgia com um discurso otimista de desenvolvimento nacional, de industrialização, de investimento em cultura, um momento único da história do Brasil que Juscelino Kubitschek tentava fazer um impulso desenvolvimentista para a nossa nação. A questão é bem simples, na verdade, não tem muito lá mistério, questões da UERJ sobre Juscelino Kubitschek costumam ser, inclusive, às vezes, mais complicadas do que essa, mostrando tabelas do modelo desenvolvimentista, do plano de metas, mas vamos cumprir aqui o nosso papel. O referido período da história do Brasil caracterizou-se pela item A, política externa é imparcial. Gente, é pânio na Guerra Fria, não há como ter uma política externa imparcial, há de se tomar sempre uma posição no cenário internacional. O item A não faz o menor sentido com o governo de atacar. E tem B, economia nacional neoliberal. Neoliberalismo não faz sentido, neoliberalismo, década de 80, o retorno das estruturas liberais para países latinos. Industrialização nacionalista. Bem, o termo nacionalista não cabe muito bem, uma vez que Juscelino Kubitschek contou muito com o capital estrangeiro para fazer o plano de metas e até a meta síntese que era a Brasília, a nova capital do Brasil. E tem D, gabarito, estabilidade democrática eleitoral, uma vez que ele foi eleito via democrática e teve uma certa tranquilidade para governar entre 1955 e 1960. Gabarito, letra D. Questão 60, última questão do nosso simulado sobre a crise de 29. Bem, para o aluno que chegou para fazer a UERJ, ele tem que saber as causas da crise de 29. Isso é um conhecimento básico para poder administrar as questões da UERJ. Então, vamos lá. A crise de 29 ela é gerada, um momento de grande euforia da economia norte-americana, a Europa destruída pós Primeira Guerra Mundial, o parque industrial europeu destruído, ou seja, a Europa produz muito menos, os americanos cada vez criam estratégias para produzir mais, então é um momento de euforia, porque os americanos estão produzindo cada vez mais com o mercado consumidor que é praticamente garantido. A América Latina compra dos Estados Unidos, o mercado consumidor interno norte-americano compra das empresas dos Estados Unidos, o mercado europeu também consumia dos Estados Unidos, então é um momento de uma era de ouro para a economia norte-americana. O problema é que os americanos não começavam a perceber que o mercado consumidor interno dos Estados Unidos começava a se estagnar, uma vez que na década de 20 vendiam-se produtos industrializados, mas chegava o momento que o mercado consumidor já havia consumido o que era produzido. não é como a economia hoje em que uma obsolescência programada faz com que você continue consumindo cada vez mais e descartando produtos e comprando os produtos novos. Então, naturalmente, o mercado consumidor interno dos Estados Unidos foi aos poucos retraindo e o parque industrial europeu foi sendo reconstruído. Então, o cenário é os americanos cada vez produzindo mais economicamente, mas o mercado consumidor cada vez estagnando mais, retraindo em um contexto em que um capitalismo liberal diz o seguinte, olha, o Estado, o governo, não pode intervir na economia. Lembrar, liberalismo, surgido no século XVIII, a teoria de Adam Smith, vale a livre iniciativa privada. O Estado, a mão do Estado, não interfere na economia porque eles esperavam que a economia se autorregulasse. Então, em um contexto de superprodução com subconsumo, com o Estado que não intervia, as empresas foram tendo dificuldades, as ações foram sendo desvalorizadas, o crédito no banco começou a acabar, uma falência geral da economia norte-americana, de bancos, empresas e um desemprego galopante. Com esses conhecimentos prévios, causas e consequências da crise de 1929, o aluno saberia fazer essa questão tranquilamente. Vamos à leitura dela. Esses anos, pós-guerra, também foram notáveis sobre outros aspectos, pois à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. Segundo o autor, você teria que buscar os itens que reafirmassem as causas da crise de 1929, tal como aconteceram. E aí, o gabarito letra D, a crise de 1929 foi gerada pelo próprio funcionamento do capitalismo nos Estados Unidos dos anos 1920 em um clima de euforia, com o aumento da produção, lembrando, a superprodução da economia, a especulação na Bolsa de Valores, a concentração de renda e o crédito fácil, sem a intervenção do Estado, apesar da diminuição das importações europeias. Ou seja, cada vez mais produziam, a Europa cada vez comprava menos, o mercado consumidor ia se estagnando, o Estado não intervia. Resultado, falência da Bolsa, falência de tudo, crise de 1929, gabarito letra D. e... ... ...